Oi, pessoal, eu sou a Bia Pedrina e esse é o segundo episódio do Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. E o tema de hoje é também sobre um podcast. Isso mesmo, vamos conversar com integrantes do programa de rádio Mulheres de Luta, criado por moradoras de ocupações em São Paulo. Salve, salve, aqui é a Vanessa da Ocupação dos Queixadas e hoje estamos estreando o nosso programa Mulheres de Luta, que reúne as mulheres da Ocupação do Esperança, do União, do Olaria, Pinheiral e Queixadas, para trocar ideias sobre as questões que afligem nós, mulheres, principalmente neste momento de pandemia. E o nosso assunto de hoje é violência contra a mulher. Esse programa de rádio, que a gente escutou um pedacinho, foi criado pelas mulheres dessas ocupações, organizadas pelo Movimento de Moradia e Luta Popular. Inicialmente distribuído pelo WhatsApp, esse podcast nasceu com o objetivo de criar uma rede de apoio entre as participantes e os ouvintes. A iniciativa tem a contribuição das Ocupações Esperança em Osasco, Grande São Paulo, Jardim da União Pinheiral e Olaria, na periferia da zona sul da cidade, e da Ocupação dos Queixadas, em Cajamar. O programa é idealizado, distribuído, produzido e tem como âncoras as próprias mulheres dessas ocupações. Já foram disponibilizados 10 episódios em um grupo de WhatsApp, que ainda é restrito aos próprios acampados e também a alguns apoiadores. Temas como violência doméstica, educação em tempos de pandemia, o direito ao corpo e autocuidado feminino, racismo, machismo, já foram abordados nos episódios que saem uma vez por semana. Para entender um pouco mais sobre essa iniciativa incrível, eu conversei com mulheres que produzem os episódios. Uma delas é a Vanessa Mendonça dos Santos, da Ocupação dos Queixadas e também âncora em alguns dos programas e que a gente ouviu no Abre do episódio de hoje. Vanessa, muito obrigada por participar do Conversa de Portão. Estou muito honrada de poder estar falando da iniciativa de vocês, do podcast de vocês. E eu queria que você contasse para a gente como que surgiu a ideia do programa Mulheres de Luta. Primeiramente, eu que agradeço, Bianca, pelo convite de estar se mandando nesse projeto, que é de extrema importância. Então, o programa Mulheres de Luta se iniciou a partir de uma necessidade mesmo, nesse período de quarentena, onde a gente percebeu que as mulheres estavam muito ociosas, não tendo essa coisa de ter que ficar em casa, de não poder, a gente não conseguia se reunir nem com as próprias mulheres nos encontros que a gente faz nas ocupações. E aí a gente pensou que poderíamos fazer algo que pudesse chegar até as mulheres, que elas pudessem participar de alguma forma, que até as próprias conversas, as próprias discussões que a gente faz nas nossas reuniões pudessem chegar até elas, mesmo a gente estando longe, né? Então, foi uma coisa muito bacana, porque as mulheres a gente conseguiu fazer até mais do que a gente imaginou, a ideia era fazer para as ocupações, para as mulheres as ocupações, e a gente acabou se estendendo muito além, né? Ficou bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que vocês pensam esses episódios, os temas que entram na rádio, né? Como que é feita essa produção? Então, a gente tem um grupo, né, que é um pouco mais reduzido, que tem companheiras de todas as ocupações, de outros movimentos também, da própria CSP com lutas, de luta popular, enfim, de vários lugares, e aí a gente sempre coloca, olha, o que a gente vai pensar é, na verdade, é uma construção bem coletiva mesmo, desde de qual episódio vai ser, a gente deixa aberto para saber se alguma mulher quer falar, se quer participar, então é uma construção bem de base mesmo, bem sólida, né, vamos dizer assim. Então, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa do programa, a gente fala, olha, o que vocês acham? Então, sempre tem uma companheira que dá uma ideia, a gente poderia falar sobre a violência, se a gente poderia falar sobre a educação, enfim, aí tem participação de todo mundo na construção. Ah, que legal, Vanessa. E qual que é o episódio, assim, que você acha que mais te marcou? Ai, Bianca, sinceramente, todos, de uma certa forma, foram muito importantes, viu? Todos eles, todos eles tiveram uma importância muito grande. Eu acho que os principais, né, os que tratam, né, da violência, que é uma, que é um assunto que incomoda muito, né, as mulheres falarem, a gente falar. Então, acho que as companheiras que tiveram, né, que foram lá e falaram sobre a questão do machismo, da violência doméstica, acho que esses episódios foram muito, muito importantes. Tem alguma outra coisa que você acha que é legal de reforçar, que eu não perguntei, que você acha bacana de reforçar com relação a esse, essa iniciativa de vocês, né? Eu acredito, né, que quando a gente luta por algo, né, a gente, e a gente acaba encontrando outras companheiras, outros companheiros que também acreditam naquilo, as coisas podem dar certo, né? O programa era só pra ser um grupo menor, a ter acesso a um grupo menor, e teve um momento que a gente falou, pô, acho que é massa a gente ampliar pra chegar no ouvido de todo mundo, e que isso é bacana, a gente sentiu essa necessidade, né, até mesmo a cobrança de companheiros também, da importância de, né, expandir, né, o projeto nas plataformas, né, e a gente viu que mesmo na pandemia, mesmo enfrentando, passando por esse problema, né, tão foda, né, que essa pandemia, a questão da quarentena, a questão da falta de acesso nas coisas básicas, a gente viu que a luta não dava pra parar, né, não tinha como parar de fazer luta, não tinha como parar de continuar ativa, então esse programa foi algo que mostrou que ia juntar um monte de mulher e um monte de gente, e a gente fez, né, a gente consegue fazer. Ai, que legal. E a produção mesmo, tecnicamente falando, como que vocês improvisaram? É tudo por áudio de WhatsApp? Ah, Pi, como que vocês fazem a técnica, né, pro projeto sair? É, tem uma companheira que eu não consigo me recordar o nome dela agora, ela faz a edição, né, junto com a Irene, e a gente grava o programa pelo WhatsApp, né, por áudio. Ah, que legal. Ah, que legal, Vanessa. Muito, muito bacana o projeto, espero mesmo que vocês continuem com ele em próximas temporadas, mesmo com o fim da pandemia, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast, né, do Conversa de Portão, e vida longa, aí é o projeto de vocês, tá bom, Vanessa? Um abraço. Obrigada, viu, Bianca, pra vocês também. Outra mulher e figura-chave em todos os episódios é a Marina Alva Maria de Souza, a Naná, da Ocupação Esperança, que é quem aparece nas vinhetas para os episódios. Ela enviou um áudio pro WhatsApp e contou como é participar do programa e como essa troca tem ajudado a enfrentar a pandemia e outros preconceitos, por ser mulher, negra e moradora de uma ocupação. Devido o isolamento, não tinha como a gente fazer nossa reunião das mulheres, né, que a gente fazia reunião das mulheres em 15, 15 dias. Então, não tinha como a gente se encontrar devido o isolamento, né. Então, surgiu a ideia, foi discutida, a gente gostou, aí a gente faz pelo WhatsApp. Cada um tem seu tema, aí fala e manda pelo WhatsApp. O WhatsApp fortaleceu muito as mulheres, tá fortalecendo muito as mulheres, porque você sabe que tem muita violência doméstica e tem muitas mulheres que não tinham como falar. E pra reunião, então, surgiu essa ideia de fazer o programa de rádio de luta das mulheres pra fortalecer, pra falar sobre o que tá acontecendo com a gente, né, pra um ajudar a outra, fortalecer. Eu gostei de todos os temas do rádio, foi muito bom, tá sendo muito bom e fortalecendo a gente. Eu mesmo, pra mim mesmo, foi muito bom, porque eu dei o sulto, né, eu ficava com medo das coisas, de sair, de pegar ônibus, de ir no mercado. Então, aquilo pra mim, eu tinha medo de tudo, que eu ia morrer, que eu ia morrer. Então, pra mim, me fortaleceu muito e tá fortalecendo, não só a mim, como a todas as mulheres. Então, muitas mulheres tão me procurando pra participar. Então, isso a gente tem que passar a nossa experiência uma pra outra, né? Porque a gente é negra, né? Nós que somos negras, que moram na periferia e pobres, são mais atacados. Tem vezes que as pessoas pensam que a violência só dentro de casa, que apanha não. Então, é o esposo, é o companheiro que fala que a gente tá gordo, que o cabelo não pode vestir uma roupa curta. Então, a gente passa a nossa experiência, essa rádio, é pra mostrar que a gente pode fazer a diferença. Que elas não estão sozinhas, que as mulheradas não estão sozinhas. É precisar, a gente tá ali, ó, 24 horas pra abraçar, pra mostrar pros companheiros da gente que a gente não estão sozinhas. Que a gente sabe se defender, qual o nosso direito. Naná também se prendeu e mostrou o seu lado cantora. E se despediu com essa melodia pra inspirar outras mulheres. Eu ofereço essa musga para todas as mulheres, não importa a sua idade, nem também quem você é, mulher de luta, mulher coragem, mulher de fé. É por isso que eu te apresento essas mulheres. Viva todas as mulheres, guerreira linda, maravilhosa! Esse foi o Conversa de Portão de hoje, um podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, a análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, SoundCloud e pro WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. A edição é de Elis Menezes, da produtora de áudio Trilheiras. Esse episódio tem o apoio do Repórter Sem Fronteiras. Eu encerro por aqui, convidando vocês a acessarem o nosso site, www.nosmulheresdaperiferia.com.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho